Ai ai rapaziada, que jogo que eu vou jogar hoje aqui hein? Tem League, Osubra, O'Hala, FIFA, Monge, Rocket... Oh, pera aí véi, não dá pra eu jogar pelado, dá? Preciso de skin mano, onde que eu vou achar skin, moeda, essas coisas pra tudo esses jogos aqui véi? Não deve ter um site assim né? Pera! Jax? Não, não, não tem tudo isso, não tem como ter... Caiu a minha luz, eu não tô brincando. Caralho, eu tô... Incrédulo, o que é isso? GGmax.com Eu dou 15 reais pra alguém no picos, se aquele pico ele não for piora. Eu dou 15 reais, é só falar eu aí que você tá concorrendo já. Se liga como se lê o futuro. Ele trocou com esse cara, ele era o quarto pique. Ele trocou, a Ary pegou, pra ele ver o que que eu pego. Aí eu peguei a Irelia e Fiora tava open, o maior counter da Irelia. Se ele é um top laner bom, ele vai pegar a Fiora, tá ligado? Se você jogar sério... Vou jogar sério então, pode ser? Posso jogar um jogo focadinho? Sem brincadeira nenhuma. Mas eu preciso de música boa véi. Tipo essa aqui ó. Zero conteúdo mano. O cara errou o Ignite. Você que tá vendo esse vídeo no YouTube, deixa o like aí, beleza? Se inscreve. Ativa o sininho, não custa nada. E você que não segue a live ainda na Twitch TV Giving, siga agora, Twitch TV Giving. Provavelmente na hora que esse vídeo for lançado eu vou tá online, porque eu sou um streamer competente, né velho? E você que tá agora comigo na Twitch TV Giving, pode falar qualquer coisa no chat aí que o editor vai colocar você aqui em cima. Aham, ele vai. Hora do foco. Pega a visão como é que se ganha de Fiora, rapaziada. Você é no Irelia. Primeiro que você nunca passa por aqui, tá ligado? Ela provavelmente tá ali ó. Dá a volta, upa o E e fica bem suavinho, tá ligado? Bem suavinho. Ó, tenta dar o E nos 3 minions aqui. Tá, era pra matar os 3. Se ela deixar você bater, bate mesmo. Não deixa ela estourar a marca, porque é muito roubado a marca também. Fica suave esses primeiros lives. Ó, tem uma marca aqui, você só sai, tá ligado? Só deixa. Ó, pega XPzinho ali, nice, tá bom. Dá pra eu dar uma brincada aqui esse pá. Só um daninho. Nunca vai Deep, tá ligado? Porque Deep ela sempre ganha. Nossa. Tá, eu vou ter que flashar porque ela tem Ignite. Não era pro meu Q cancelar, mas azares da vida. O bom é que eu não tomo dive aqui nunca, tá ligado? Só, tipo, farm o máximo que você conseguir, tá ligado? Uma hora ela vai entrar. Ai, caralho. Tá, não é o fim do mundo ainda, tá ligado? Tipo, ela te matou, mas não é o fim do mundo. Pega a visão. Você vai base, aí você faz uma batedora e uma poção. Se eu tiver 600 de gold. E vai puxar essa Nek Slow, tá ligado? Sem puxar Deep, mano. Pra você pegar mais XP que ela. Já que ela tá de Ignite. Não é ruim você morrer no começo, é normal, tá ligado? O importante é que tu não ficar pra trás, tá ligado? Tipo, eu morri, mas eu tô quase com a XP igual a dela. Se pá, eu tenho até mais agora. Tá. Ele não pode fazer isso. Tá, ele trolou pra caralho agora. Tipo, ele não pode trocar comigo, tá ligado? Não dá, ele trolou muito. Naquela posição da Wave ali, ele não pode trocar, tá ligado? Nem fudendo, eu tava level 5 ainda. Ele jogou mal. Agora a Wave volta pra mim. Tipo, eu tô de arco, eu tô suave, eu tô bem de boa. Tá focado? Eu tô ensinando vocês a jogar contra a Fiora. Tipo, tudo bem que eu morri, né? Mas vocês viram, né? Que o cara trolou. Tava óbvio que ele tava trolando. Porque, tipo, eu tinha muita Wave. Eu tava aí estacado. Eu tinha mana. Eu tinha tudo. Era só trocar ele, tá ligado? E agora ele tá level 4. Eu tô quase level 6, pô. Se o Ecarim tiver aqui, eu mato os dois. E nem é exagero, mano. Tipo, nem é exagero. Mas eu tenho que lutar antes do Ignite dela voltar, tá ligado? Tá, eu joguei mal. Na real que ela jogou bem, tá ligado? Ela jogou bem. Toda bem e pega uma espada longa. Foda-se, mano. Porque, tipo, o Ecarim pode estar top, tá ligado? E o Ignite dela já tá voltando. Então, só fico só. Só que eu perdi a melhor chance de snowballar a lane que eu tinha, tá ligado? Não vou ter chance assim de novo. Só se o cara trolar. Quase morrendo estando dois níveis acima e com Wave. Isso é fiora. Tá, ó. O cara tá bot, velho. Ou seja, ela tá solo. Só que ela tem Ignite. Tá quase level 6. O melhor jeito de você ganhar contra a Fiora é você sempre trocar perto da parede, mano. Ninguém sabe o porquê. Porque, quando a Fiora Uta, desculpa que eu assoprei o Mickey. Ela cria quatro marcas em você e ela não consegue estourar a quarta se você estiver na parede. Porque tem uma aqui, tá ligado? Então, tipo, nesse ponto aqui, como eu tô com mais vida, eu posso ficar aqui mesmo ela tendo Ute, tá ligado? É só eu grudar na parede, ó. Se ela vem pra cima aqui, ela não me mata. Tá, tipo, eu sabia que ela não ia dar W no meu Q. Quando o cara vem todo afobado assim, tu já dá o Q, tu nem espera que ele dá o W. Isso aqui foi só o básico, tu acerta o E nele, tu dá o Q e volta no Minion, tá ligado? Se o cara achar que você tá dando a win, ele vai te untar e já vai usar tudo e você mata ele depois. Pra vocês terem uma ideia, se eu mato ela. Eu sabia que o cara ia me ultar, tá ligado? Eu só tava esperando, mano, pra eu dar W. Cara, o W da Fiora, se você tacar o Ignite do W da Fiora e ela der o W, você cancela o Ignite, véi. Não tem nada que o W da Fiora não repele, tá ligado? É bizarro. Tá, agora a Leine tá ganhando, é impossível eu perder, tipo. É obrigação minha matar os dois toda hora, a partir de agora, tá ligado? Ó, é só ir reto aqui, tá ligado? Nem tem o que pensar, mano. Ai, que merda, mano. Tá, isso é trollar, tá ligado? Isso é trollar. Esse Q que eu dei na Fiora, isso é trollar. Ahn... 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 Podia ser pior, mano. Achei que eu não ia matar ninguém. O Ekarin cura muito, porque é isso. Toma cuidado, voltando pro top aqui. Rosa da Fiora. Tá. Tá, ó. Posso fazer duas coisas agora. Ou eu dou B e reseto e corto pro mídia, sei lá. Ou eu fico aqui, tá ligado? Como eu vou ter TP, eu posso ficar aqui. Ele tá solo. Tá. Não voltou até agora. Não sei, acho que o Lúcio tá trollando, mano. Se ela miúta ali, nem pra sair viva ela conseguia. Mas que merda, hein? Se esse cara não miúta, eu matava a Lulu, vai. Tá suave. Se eles pegarem T1 ali, tá bom. Pena que meu time é meio patético. Cara, o imbecil matou o Minion. O imbecil matou o Minion. Tá, eles tão trollando. Nossa. Nossa. Que azar, mano. Ô, a gente salva essa turra. Calma, Rakan. Calma, calma, calma. Calma, calma, calma. Pessoal, desse boneco broken, caralho. Eu faço três místicos atualmente. Ruptor e quebra-passos de Jack Chu, tá ligado? Jack Chu, contra boneco que dá dano. Ruptor contra Tank, contra boneco com muita vida. E quebra-passos é o melhor item místico dela. Fala sério, esse aqui que o cara me aceitou, é sacanagem, mano. É bem superficial mesmo. Que merda, pô. Cara, tem um DT ali, o Broker sumiu, velho. Que boa festa. Que foi o Telep. É assim que você vira um jogo, rapaziada. Com resiliência. Resiliência, a palavra. Coração congelado ou anjo guardião? Qual que é melhor, será? Eu acho que é melhor fazer isso aqui. Na real, eu vou fazer anjo guardião, velho. Que aí, se eu morrer, eu revendo. O cara nem viu que eu tô de GA, tá ligado? Veio todo mundo ser quem viu. Ninguém viu que eu tô de GA. Esse foi o vídeo, rapaziada. Se você gostou, deixa o like e se inscreve. Ativa o sininho e volte sempre. E você que viu na FitTV Given, o editor não preguiçoso vai colocar você aí no final do vídeo. É só falar alguma coisa no chat aí, beleza? Sério. Não acabou. É isso, rapaziada. Não paixas. É isso, rapaziada. Não paixas. É isso, rapaziada. Ai. Não paixas.